Ele ia ver outro tramo, ó lá tá precisando de estagiário, da academia, tal, tal, vamos lá. Falei, Lucas, marca no sábado. Não, vou marcar na quinta. Eu falei, você vai falar o que na firma? Aí ele pensou assim, eu falei assim, ah, vou falar que tem um médico. Aí eu falei, então você avisa com antecedência, que é pra mulher não embaçar. Avisou um dia antes só, aí a mulher já tava, já tava esperta com ele. Não, Lucas, quinta-feira o outro rapaz tem exame no Detran. Marca pra outro dia, vai pra amanhã não. Eu não posso marcar pra outro dia, isso é tempo vêmio. Mas você sabe como que é você marcar um exame? Eu tô três meses esperando esse exame. Desmarca, você não vai faltar amanhã, quero no outro dia. Pai, pensa bem, eu vou desmarcar uma consulta, ela tem convênio, eu não tenho. É pelo INAMP, INAMP, não, INAMP, como que é? Pelo SUS. Pelo SUS? É três meses que eu tô esperando essa consulta e eu vou desmarcar, pensa bem. Mas isso aí não existe, a gente sabe que é mentira. Mas isso é imposto de verdade. Eu falei, Lucas, você tá com algum problema, você bateu a cabeça não, né? Aí falou, pai, mas se você analisar, ó, se eu tivesse marcado essa consulta e fosse pra hoje, eu ia morrer. Não, não vou, não quero nem saber. Aí chegou no outro dia, o cara pegou e falou pra ele, vem no sábado, fazer um teste. Aí eu disse, é, vou pedir a conta sexta-feira. Ela não suportava nem olhar mais pra cara dele. Não é direto mentindo. Um dia ele chegou, fez um bilhete e deixou lá em cima. Precisa ir pra casa que a minha mãe tá passando mal. Mentira. Puta moleque, eu fiquei sabendo dois dias depois disso aí. Que ele tinha socorrido, ah, aqui. Aí beleza. Tudo mentira. Eu peguei e falei assim, Lucas, isso foi numa quarta. Ele falou assim, sexta-feira eu vou na academia. Eu falei, meu, marca pra sábado. Não, mas o cara quer que eu vou na sexta. E que hora que é? Ah, quer que eu esteja lá seis horas. Às seis horas você vai tá saindo do serviço aqui, sai cinco e meia. Não, eu vou falar pra ela que eu vou sair quatro horas. Você não vai falar nada, você pede a conta. Pede a conta, 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 pede a conta. Aí eu fui lá em cima, falei que o serviço não tá tudo certo com ele. Pode passar um debate mais pessoal. Ela já ia mandar ele embora. Ela acho que ia esperar até sexta-feira. Pode mandar embora, eu não quero, mas isso não é que é aqui. Não, tudo bem. Aí eu vou, fala pra ele, não vai mandar ele embora. Pagou tudo, Linha. Recebeu tudo. E já gastou tudo também.